Quero convidar vocês nessa sexta-feira, dia 7 de agosto, temos uma super live, hein? Vem aí a Renata Silvia, a Rose Perúcio e a Tati Rocha com três aulas maravilhosas numa live onde teremos o sorteio de uma máquina de costura e muitos outros preços. Tudo isso onde, Doutor? Aqui no Facebook do Ateliê na TV e também no nosso canal no YouTube. Às duas horas da tarde eu aguardo vocês, uma live bem bacana!